Olá galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Splinter Cell Blacklist que eu vou fazer pra vocês uma missão extra o pessoal pode pausar se quiser ler aí as informações é uma missão da Gwyn forte marítimo então é isso aí, vou cortar o loading e volto já na gameplay qual o local? na costa britânica, um forte marítimo remodelado o dono está ganhando milhões recebendo esse tipo de coisa então eu entro, implanto o sinal e saio? sem ser localizado, o pessoal dele vai apagar tudo o plano é o seguinte, você tem que ser cuidadoso na abordagem Midley Rossington comprou os melhores sistemas de segurança e ele está reforçando com uma forte presença de guardas eu achei que a segurança fosse leve tudo é relativo, agora os pontos de acesso para alimentação de dados estão nos níveis superiores da estrutura são na maioria apartamentos ali em cima, mas devem contar o que precisa entendi só quero explicar uma coisa pra quem não entendeu por exemplo, vai que essa missão aqui tenha 50 minutos então eu levaria 5 horas pra enviar 3 horas e meia, 5 horas, 6 horas e meia, 7 horas depende da internet então pra não ter, pro pessoal não ficar esperando tanto tempo pra eu postar um vídeo porque eu quero postar diversos vídeos ah gente, comecei a jogar que tal missão então assim que eu terminei eu já renderizo daí eu corto o vídeo, ah deu 50 minutos, divido em 5 deixa eu ver se aí deu então em 1 hora eu já mandei 10 minutos depois mais 1 hora, não 1 hora, mas 40 minutos entre meia hora e 1 hora e 10 assim eu já mantenho o pessoal atualizado ah, mas eu não quero ver cortado assim, isso corre pro colo eu quero ver o vídeo só então à noite, por exemplo, de manhã eu mando, sei lá, 5 vídeos que foram as missões em 10 minutos uma missão em 10 minutos, tem um cara aqui esse e além disso, na parte do farol na parte extrema superior temos um sniper e o sniper é uma coisa um pouquinho diferente pra lidar aqui tá pessoal, a inteligência artificial dele é um pouquinho mais chata de lidar então, além dos vídeos daí no fim do dia eu mando o vídeo completo sem estar cortado então, ah, não queria ver então, isso vai como eu posso dizer vai agradar a todos é apenas mais uma opção então aqui nós temos diversos caminhos e uma coisa que eu quero deixar clara pro pessoal quer dizer, aqui meu plano vai ser o seguinte eu vou abrir a porta porque tem dois caras nessa sala dentro de 15 segundos, eu acho um cara vai falar sobre essa porta que tá aberta o diálogo eu não tenho como saber é meio randômico mas provavelmente é agora há quanto tempo a porta está aberta? isso agora ele vai investigar a porta e aí o que acontece? o Sam aparece uma pra trás então agora temos mais esse guarda aí nessa sala só uma informação pro pessoal vocês estão vendo, ó sequências de knockouts por rápido 30 mil é porque eu já fiz um monte sem brincadeira a segunda vez que eu tô jogando essa missão eu dei uma olhada falei, pô deixa eu reconhecer fazer um reconhecimento e depois eu venho gravando pro pessoal outra coisa eu tô com vários upgrades principalmente os upgrades do Paladin e entre eles os upgrades de radar e assistência pra encontrar objetivos secundários laptop, pendrive e quando nós temos que capturar alguém então se você notar alguma diferença assim, pô caralho é que agora ele vai falar com a Grimm pera aí é a sala de exposição Grimm tô hackeando o roteador agora então só pra frisar que eu não sei se o pessoal entendeu completamente é tudo confere um já está faltam dois eu vou mostrar a localização de tudo certo pendrive, laptop quando eu tiver missão capturar um ou outro esse aqui tem não sei porque ainda não está aparecendo no radar ainda aqui ó é uma missão que você precisa fazer em coop ou coop online ou coop local isso daí é vai de gosto mesmo então essa parte aqui é um pouquinho mais complicada porque tem deixa eu ver são dois um cachorro ou dois eu não me lembro ao certo porque galera pô fazer o reconhecimento eu faço uma vez só depois vamos lá vamos gravar isso ele vai pelo cheiro mesmo que ele não me veja ele vai seguir exatamente o movimento que você fizer pelo cheiro ele vai pelo rastro aí que está o problema você precisa se afastar um pouco então eu estou com diversas melhorias no Paladin então por isso que vocês estão vendo aí a área que o inimigo estaria olhando como ele estaria caminhando eu estou tendo indicação de onde estão os objetivos secundários porque eu fiz alguns upgrades do Paladin isso o cachorro está alertando todo mundo e está vindo um cara aqui pela esquerda do Sam tinha quer dizer estava chega e essa essa mira vermelha que apareceu é do Sniper que está aqui no topo pior que isso não vai chamar a atenção do cara que está chegando meu filho era para isso que bonitinho é para fechar a porta então se você não fizer os mesmos upgrades que eu fiz olha melhor quem comenta você não vai ter não vai ser mostrado para você na tela aí as mesmas informações que estão sendo mostradas para mim então ou você faz o mesmo upgrade ou você olha aprende vai lá e faz igual porque não vai mudar e muita gente vai assistir isso daqui e vai jogar no normal então vai falar assim pô mas vai ter diferença se tiver diferença vai ser uma diferença para mais leve não para mais pesado e mais para frente quando eu me sentir mais confortável mais confortável não é que eu não consiga eu já consigo jogar no perfeccionista eu estou jogando no perfeccionista e aí quando eu vou gravar eu gravo no hard às vezes no perfeccionista também quer dizer eu vou trazer vários vídeos do blacklist para vocês então a maneira que eu encontrei eu falei assim vou trazer no hard porque eu não perfeccionista nossa não tinha visto esse cara aqui no perfeccionista nós não temos nós não temos a execução automática então às vezes eu vou querer passar uma dica para o pessoal aqui pessoal aqui é só fazer a execução automática esses três então no perfeccionista não teria então não teria nem como passar essa dica quer dizer eu poderia falar mas não é a mesma coisa que mostrar então a que mais se assimilava era a realista era a que mais se assimilava com o que o mais que o pessoal pode jogar que é o normal no easy então se você ah mas será que vai ter diferença se tiver diferença vai ser para uma coisa mais branda mais tranquila agora está aparecendo direitinho temos que capturar esse cara esse é um objetivo secundário jogar um taserzinho bonito nele olha que bonito 175 se você estiver jogando no perfeccionista iria me dar deixa eu ver 225 né é 225 exatamente eram 50 a mais então aqui temos a opção de capturar vivo antes que o pessoal pergunta não sei porque mas o pessoal pergunta muito é estou jogando no PS3 tá então aqui ó já foram duas partes da missão principal e agora me restam uma parte da missão principal e uma parte da missão secundária e eu acredito que não ainda tem um guarda né acho que ainda tem não um guarda não acho que tem dois guardas dois guardas e um cachorro ou um guarda e um cachorro tá essa câmera aqui a maioria das câmeras você pode atirar e aí você consegue destruir quando não não teria como o jogo vai avisar né que essa câmera ela é protegida contra contra balas aí você precisa usar um um adesivo de pulso eletromagnético você tem que procurar lá nos gadgets chama pain não tem muito erro e isso vai mesmo do estilo agora como vocês vão jogar o estilo que vocês vão fazer eu tô mostrando pra vocês como fazer né agora se vocês vão tocar o terror se vocês vão ser furtivo eu pretendo fazer dessa forma porque é o que eu gosto cara não é porque é mais fácil tá certo que rende mais ponto também né por exemplo ah comecei a missão aqui não fui detectado por ninguém fui lá e coletei meu primeiro objetivo barulho na rua fui lá e coletei meu primeiro objetivo vai ter um multiplicador né eu passei por 10 caras despercebidos ninguém notou nada coletei o objetivo se eu tô jogando no realista vai me dar 10 vezes 225 é é 225 então vai me dar 2250 só pelo fato de eu ter passado sem ninguém perceber agora ah mas se eu tivesse executado todo mundo também daria isso sim mas e o risco como é que você pode controlar toda a inteligência artificial como é que você sabe que não vai dar nenhuma merda não tem como você controlar isso né acho que agora se daí fosse o suficiente pro cachorro me ver eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto eu só vou usar um laserzinho só usar um laser não é que depois ele é não vou matar o cachorro coitado do cachorro isso pronto e agora tem o cara mas ele tá bem no nível abaixo bem abaixo dessa parte deixa eu ver se ele vai subir muitas vezes eles detectam quando você tenta calcular sei lá 10 metros ah vou usar o taser naquele cara ali que na verdade não é um taser tenta calcular uns 10 metros porque senão eles escutam tanto taser ou arma com supressor com silenciador caralho eu errei ih mano agora foi se fosse uma daquelas missões que você não pode ser detectado em hipótese alguma já tinha dançado então não tem mais inimigo na área só temos as câmeras e é só isso não tem mais nada a parte mais difícil do game já foi feita todos os guardas todo mundo dormindo e uma outra coisa que vale a pena fazer ah cara eu coloquei todos pra dormir essa parte aqui é secundária vou pegar o laptop que tá ali pra ganhar uma graninha a mais e pra deixar a coisa mais completa ah coloquei todo mundo pra dormir ah eu não trouxe a granada ia mostrar pra vocês granada não adesivo o pen que eu tava falando eu não trouxe que eu desabilitava tudo isso daqui tranquilamente só que agora vou ter que fazer um joguinho rápido aqui conseguir passar sem ser detectado é acho que é isso se bem se eu for detectado ah é uma coisa que eu acho um ponto fraco por exemplo coletei tudo imagina aí coletei tudo é e aí aparece lá atualização é vou até o cais pra pra ir embora acabou a missão se precisar até o cais pra ser resgatado digamos assim se você for detectado mesmo na hora que você tá indo embora que teoricamente você coletou tudo a missão falha isso é sinistro isso é sinistro porque aparece lá os dados foram comprometidos mas eu já peguei todos os dados deixa eles podem botar fogo no que eles quiserem mas o jogo não pensa assim fala pro Charlie que eu vou levar outro presente pra ele eu tô levando um laptop eu aviso ele e outra coisa mais 40 mil por besteira fala sério é ou não é besteira aqui do meu lado esquerdo só uma dica pro pessoal aqui ó eu posso desativar os alarmes e aí os alarmes serão desativados óbvio mas e a graça não tem nem por que também e dá pra passar mais do que tranquilamente se bem que eu acho que eu devia ter desativado era pra fechar ah é o que eu tava falando eu acabei me distraindo ah mas eu eliminei eu coloquei todo mundo pra dormir só deixei um vivo o problema é que esse um vivo ah vem um cara aqui e vê esse cara no chão ele acorda o outro e fala pro cara pô cara você apagou aí o que aconteceu e aí ele volta a fazer ronda normalmente então por isso que você tem que esconder o corpo não vai nessa ah não mas eu passei ainda mais quando é a missão quer dizer a maioria né ah eu tenho que ir pra lá fiz todos os objetivos e só eliminei só desmaiei usei o choque deixei uns 3 ou 4 desmaiados porque na volta muito provavelmente eles já foram todos acordados bom pessoal fiz um corte rápido e não é porque eu morri não tá os inimigos já estão todos eliminados porque eu tava deixando uma coisa aqui pra trás então peraí alcançar aqui a parte de cima ou eu farei igual eu fiz no vídeo anterior que eu vou colocar a telinha mostrando onde tá o item pode não tá naquela hora porque eu já coletei daí eu coloco a telinha mostrando pra vocês eu coletando o item a primeira vez porque eu jogo diversas vezes a mesma missão então aqui ó temos aqui o pendrive dead drop mais 10 mil agora sim eu vou fazer um outro corte porque eu vou chegar mais próximo do objetivo beleza? agora naquela sala que a gente tava vocês tão vendo temos dois lasers aqui e temos uma janela meu isso daqui é o cúmulo da burrice fala sério colocar o laser ali pra que? se tem a porra do parapeito aqui é parapeito o nome disso o cara o que ele tem que fazer? pular uma janela passa pelo laser e pula outra janela não não é muita burrice fala sério quem projetou isso daí seria seria muita burrice se isso não fosse um game né? porra o cara tinha que ser mandado embora essa parte aqui é a parte mais complicada então vocês tão vendo ali agora eu vou hackear o celular tem uma janela ali calma aí pessoal calma aí isso aqui vai no improviso ah não dá pra passar e não tem é não tem como porque tem uma janela aí eu falei ai não agora é sacanagem cara tem uma janela do lado do celular ali ia me poupar todo o trampo dessa parte aqui do laser então aqui é o seguinte não dá pra subir na cama senão seria fácil esses dois lasers que tão bem no centro da tela ali agora eu mexi a câmera peraí deixa eu passar por esse eles não se movem o problema é realmente a última sequência de lasers ali aqui temos um banheiro super chique não sei se vale a pena mostrar pro pessoal eu tô andando abaixado porque é mania é bem mania mesmo e pra passar dos lasers eu teria que estar abaixado mas não tem mais guarda não tem nenhum perigo real então por isso eu não gosto de fazer corte que as vezes a pessoa acha ah você morreu não morri cara não tem mais perigo e outra coisa o único problema que seriam as câmeras se você for visto numa missão que você não pode ser detectado falha da mesma forma agora vai dar pra passar aqui o pior é que tipo meio sem noção isso aqui porque que eu não posso subir na cama e passar pra lá coisa besta né ah não ele não sobe na cama agora não vou esperar a próxima só pra ter certeza custa nada mas 10 segundinhos vocês não tem noção da quantidade de vezes que eu já arruinei por causa disso ah 10 segundinhos ah não dá pra passar aí não dava perdi nem sei quanto tempo tá ficando mas imagina uma missão de 50 minutos porque a gente vai ter missão de 50 minutos cara facilmente mesmo jogando sabendo exatamente o que você tem que fazer se você for no estilo assalto você vai passar mais rápido mas se você for furtivo cara as duas horinhas fáceis os grampos de dados estão online e os sistemas estão prontos o seu próximo passo é sair daí muito ou pouco o barulho é em silêncio e vá para a doca para a retirada então agora eu tenho que ir para a doca temos que ir para o ponto de onde nós partimos coletei todos os itens correto? hackeei a porra toda aqui missão perfeita não fui detectado não sofri dano perfeito fala sério o que mais que o pessoal vai querer se eu for detectado por uma porra de um laser desse aqui que quase eu fui a missão falha e as vezes aparece os dados foram comprometidos como que os dados foram comprometidos se os dados já estavam todos comigo como assim? meio estranho né fora isso por enquanto o jogo está legal o que mais que eu tenho para ressaltar para o pessoal não sei se tem alguma observação ah os próximos vídeos esse Sam Fisher que vocês estão vendo aí é eu vou mudar ele praticamente em tudo então já fica o pessoal avisado que os próximos vídeos ele vai estar totalmente modificado as missões da storyline eu vou trazendo realista porque eu quero conciliar o máximo possível com a gameplay de vocês que estão assistindo se eu jogasse no perfeccionista não teria execução por exemplo e muita gente é a hora que eu quero dar essas dicas mas eu vou tentar as missões as side quests das missões extras as missões da Green recarregar porque eu sou muito pão duro eu vou tentar fazer no perfeccionista para vocês quem mais já manja cara e aí ficou bonito ou não ficou? então esse vídeo eu não sei quanto tempo ficou mas eu vou dividir ele de 10 em 10 minutos e além disso eu vou mandar ele inteiro tá? ficou 30 minutos então 3 vídeos de 10 minutos mais um vídeo de 30 minutos ou seja são 4 vídeos eu estou com 706 mil dólares vou investir no Paladin eu vou acabar todas as customizações do Paladin assalto acho que eu não tive nada eu acho que de caminho secreto eu só encontrei um caminhos escondidos encontrados acho que foi apenas um deixa eu ver deve ser falado tinha mais tinha mais tinha mais uns 2 eu acho então é isso aí pessoal uma missãozinha secundária marota para vocês espero que vocês tenham curtido não esquece aí do like do favorito sem brincadeira pessoal like favorito ajuda e incentiva para caramba 109 mil estou com 816 mil haja customização abraço fui tchau 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 tchau